Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, mano, eu tô aqui no Anime Fighters pra fazer uma coisa assim meio que diferente Porque hoje a gente vai ser um free-to-play, beleza? Por 15 minutos, entendeu? Eu criei uma conta nova aqui, a gente vai jogar por 15 minutos até ver onde é que eu chego, entendeu? Sendo aqui free-to-play, porque na minha conta inicial, inicial não, principal, eu tenho todos, como é que eu posso falar pra vocês? Todas as gameplays do jogo, entendeu? E é muito mais fácil de upar Então a gente vai ver em 15 minutos até onde é que eu chego aqui, tá bom? Então primeiro, vamos escolher aqui o nosso famoso Kuririn, é, Kuririn Beleza, agora vamos lá, mano, ó, começou, vou começar agora, ó, se liga, 3, 2, 1, valendo Beleza, agora começa nossos 15 minutos aqui dentro do jogo, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, sendo um free-to-play, beleza? Vamos ver se aqui vai cair, acho que vai cair na look, né? Caiu na look, caiu na look Eu consegui pegar a look, hein? Eu acho, deixa eu ver Alguém, mano, sacanagem que eu ganhei money ainda Não, tá de sacanagem, o jogo roubou quando eu diminuir o jogo roubou, que não é possível Tá, a gente consegue pausar esse doi aqui, fechou É, na merda também não adianta, não, é bom que a gente ganha mais aqui, ó Tranquilo, a gente tá com 88, o complicado que a gente não pode correr, não dá pra fazer quase nada Nossa, derrubei o cara ali no chão, tá? Vamos ver, nossa, demora muito, né, rapaziada? Demora muito Eu sei que tem muita gente aqui, que é inscrito no canal, que é free-to-play, tá bom, mano? E eu admiro muito a rapaziada que é free-to-play, mano Porque pra upar nesse jogo aqui, sendo free-to-play, é muito treta Muito, muito treta Por isso que eu admiro qualquer pessoa, mano, que é free-to-play aqui dentro do jogo Eu admiro, mesmo a pessoa sendo fraca, entendeu? Porque o cara não desiste, mano, o cara ainda continua, persiste E eu já vi até gente aí que não tem uma Game Pass com Secret Shine É absurdo isso, mas é a realidade E, ó, demora muito, muito, muito pra passar animação, né, no caso Eu fico até estranhando, mano, porque eu tenho a Game Pass de meio que acelerar essa animação, né Mas tá de boa, já que a gente é um free-to-play aqui também A gente tem acesso aos códigos, então a gente consegue usar alguns códigos Eu vou pausar aqui pra gente tá podendo usar os códigos Vou usar esse código, vou usar esse código aqui Vou usar o último código, que é esse E vamos usar o meu famoso código Porque eu tenho um código dentro do jogo Que se chama o quê? Sub-Match-TW, se eu não me engano É isso mesmo, ó, Sub-Match-TW A gente ainda tem um código que funciona, beleza? Funciona aí, todas as atualizações e esse código funcionam Só não dá pra usar toda vez que o jogo atualiza, tá bom, mano? Mas vocês conseguem usar aí sempre Sempre no caso da primeira vez, tá? Só uma vez dentro do jogo, só uma vez Não sempre, e aí vai que o cara fica assim, ó Vai que o cara fica assim, ó Sub-Match-TW, pô, usa, 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 usa Entendeu? Mas não é bugado não, rapaziada É mania mesmo de falar assim que usa sempre, mas é só uma vez só Tá, vamos acabar com esses dois aqui Vamos rodar mais uma vez, fechou Já passou cerca de uns três minutos, tá? Completando três agora Vou liberar ali minha look Que vai aumentar um pouquinho mais Vamos ver, ó, a gente já ganhou um lendário, velho Já assim de início Um lendário vai ajudar muito E agora esse daqui é o último Eu vou pausar, ali ó Outro lendário, mano Que isso? A gente foi muito bom Muito bom, muito, muito bom E ó, a gente conseguiu mais isso aqui de inventory E do que, sei lá, é Não vai dar pra gente pegar esse look 1 Mas tá de boa Vamos colocar aqui Pra gente já poder derrotar aqui O poderoso Frieza Tá, ó Vamos ativar um autoclique aqui também Tô configurando o autoclique Pra gente conseguir aqui Acabar com ele mais rápido Ó, fechou A gente aqui agora tem um autoclique Temos aqui dois personagens lendários aqui Também temos o vegetazão aí Pra poder dar uma força pra gente Tranquilo Por enquanto tá indo de boa, né? E eu acho que se eu tivesse começado a nova conta E colocado, sei lá Todos os, uns, sei lá Uns 10 mil robux aqui Nossa, eu queria ver aonde é que eu ia chegar Entendeu? Eu queria muito ver até onde é que eu ia chegar com isso Comprando todas as Game Pass Comprando personagem também Ia ser da hora Ia ser interessante Não vou mentir pra vocês, não Eu queria ver com 10 mil robux Até onde é que a gente ia conseguir chegar Porque eu ia comprar gold aqui dentro do jogo Nossa, a... Nossa, não tava ativado ali Nossa, eu vacilei muito Vacilei muito Calma, free to play não vacila tanto assim, não Calma aí Que a gente vai acertar isso daí Como eu falei pra vocês Se eu fosse aqui free to... Free to play não, né, mano? Pay to win aqui, começar a nova conta Pra ser pay to win O que que eu ia fazer? Eu ia tentar comprar o gold aqui, ó Eu ia comprar gold Primeiramente eu ia gastar o quê? Mais complicado que isso aqui 15k, né, véi? 15k não é tanto assim Eu acho que eu ia pegar um personagem Mas os personagens também não é tanto Ó, esse aqui de 500 até que... Eu acho que até que valeria, né? 500, pá? Vamos ver quanto de dano aqui o meu... Ó, ó, ia ajudar muito E meu lendário dando isso daqui de dano Ó, meu lendário dá 39 39 de dano aqui lá Dá uns 500 e pouco Nossa, esse é muito god Muito god pra gente conseguir Evoluir aqui dentro do jogo Vamos ativar meus looks ali, ó Meus boost e tal Porque eu acho que facilita mais um pouco Já que a gente vai ter... Só tem 15 minutos, na real Pra gente tá upando aqui Pra ver até onde é que a gente chega Sendo free to play E caso, rapaziada Vocês queiram que eu crie aí Uma conta free to play Pra mim jogar e tentar upar Ia ser muito difícil, né, mano? Porque já na minha conta principal Já tá muito difícil Imagine dois, né? Só que se vocês pedirem bastante aí Eu vou lá e crio, tá bom? Eu crio aqui A gente começa E a gente fica forte junto Ou crio outra conta Não sei Dá ideia, entendeu? Dá ideia aí, rapaziada Dá ideia aí pra gente fazer uns vídeos Um mó insano aqui Tá, já tá acabando com esse freezer E eu acho que não compensa A gente ir lá pro último boss, tá? Falar pra vocês Ou talvez compensa Aí eu não sei Fazer o que ganha mais em ali A missão de Yen Também não compensa no início E aquele último boss Eu não sei se compensa Mas eu vou lá Eu vou lá porque eu quero Pelo menos tentar Nossa, 50? O bicho tem 50, cara E eu vou tentar derrotar ele É, né, mano? Eu vou ter que esperar um pouquinho aqui Porque eu acho que vai demorar um pouco, né? Mas tá de boa Depois de um tempinho aqui A gente já tá acabando Falta pouco ali Nossa, demorou um pouquinho, hein? Falar pra vocês Demorou um pouquinho Mas finalmente aqui, ó Solo A gente tá conseguindo derrotar aqui Vamos ver quanto que ele vai dar pra gente Eu tô com 6k ali Tô com o dobro de Yen também Vamos ver aqui, ó Vamos ver 14 Beleza 18 Fechou Fechou Ó, aí já posso ir pra próxima ilha Boa Eu tenho 18 ainda Sobrou 10k Pra gente rodar no mundo de Naruto Eu acho que foi bom Acho que foi bom Falar pra vocês Foi bom Foi bom A gente já começou aqui Com dois lendários Um Um raro aqui também Que é o Vegeta E eu acho que tá God Tá God A gente já vai passar pro último Pro último mundo Pro segundo mundo, velho Aí fechou E agora a gente consegue rodar aqui, né? Vamos ver o que a gente consegue pegar de interessante Ó, a gente pegou um Sasuke aqui Sasuke é comum, né? É E eu acho que nesse mundo aqui não vou ter tanta sorte Só que a gente tem uns 9k ainda pra rodar Então, vamos ver se a gente pelo menos consegue pegar um épico Porque épico já ajuda bastante Ó, pegamos o Rock Lee Fechou Só que um Rock Lee, né, velho? É um Rock Lee Calma aí, deixa eu ver uma coisa Parar um pouquinho aqui Deixa eu ver uma coisa Tá, fechou Tem um Orochimaru aqui E o próximo é 50k Tá O próximo é 50k Acho que o boss do último mundo É melhor do que esse Orochimaru, né? E... É um pouquinho, assim, diferente a vida, né? É só um pouquinho de diferença, entendeu? Então, acho que compensa eu farmar no último boss de Namek Na real, hein? Só que a gente precisa de alguns personagens aqui também Que aí com os personagens a gente já consegue ficar, o quê? Um pouquinho mais forte Passe, se tá ligado, né? E uma coisa que eu acho que também dá pra gente fazer É esperar a Time Thrill começar E poder, sei lá Ver se alguém carrega a gente pra... Para um 60 por aí Porque isso já ajuda demais, né, mano? A gente já começar agora Sei lá Pesquisar uma live Tô falando pra rapaziada aí Que é free to play e tal Tá começando o jogo agora Ou, sei lá Não tá tão forte assim Entra na live de alguém Que tá fazendo live aí Na Time Thrill do Anime Fighter E vai, mano Vai com ele Pra ver se você consegue Ele ou ela, tá bom? Vai com eles Pra ver se vocês conseguem aí Pelo menos pegar aí O pessoal tá pegando No room 72 Isso já ajuda demais Eu, no caso, aqui Só jogando uma Time Thrill Na live de alguém Vamos ver Quantas recompensas a gente iria ganhar Deixa eu só acabar de rodar aqui tudo Ou na real não Vamos ver logo, vai Vamos... Oh, ah Ah, aí tá de sacanagem Mas tá de boa Vamos ver aqui, rapaziada Vou mostrar pra vocês O que que dá pra gente conseguir aqui Olha só Chegando na room É... 24 Na Time Thrill A gente ganha aqui Um Extra Star Então a gente consegue Abrir mais uma estrela aqui Então isso já é muito bom Muito, muito, muito bom Deixa eu ver mais O que que tem aqui Eu tenho que ver em todos Senão eu não sei qual que é Outro aqui também, ó Extra Star Na room 48 Tu consegue aqui liberar Extra Equipe aqui Que é um personagem extra Que no caso a gente tem 3 aqui A gente ficaria com 4 Também é muito bom Muito, muito bom E tem outro aqui Extra Star Que é na room 72, né Que é o básico assim Que a rapaziada em live Tá conseguindo chegar, tá bom E esses dois aqui Que é na room 100 E na room 120 Vai tá meio difícil, né Pra gente chegar aqui No atual mundo, né Do Anime Fighters Então não dá pra chegar Entendeu? Não dá, não dá Pra chegar na room 100 A 120 é impossível Acho que no máximo uns 80 Aí a rapaziada tá pegando Entendeu? Mais 100 assim E eu acho que só daqui Umas 2 updates Entendeu? Ó, a gente pegou um épico Já foi melhor Um épico aqui É nice É muito god Épico já é um personagem Muito bom Porque a gente usando No último mundo Não O primeiro mundo Já fica nice demais Eu tô acabando Confundindo os nomes Porque na minha conta principal Fico mais no último mundo, né Aí acabo confundindo Um pouco mais Mas tá de boa Vamos equipar aqui, ó Equipe best Equipe os meus melhores Personagens aqui Só que Tem uma coisa Eu posso opar uma personagem Pro level 11 E isso seria muito bom Pro level 11 Porque ele ia ficar mais forte Se liga, ó Vamos pra ele aqui Fechou Vamos dar equipe best aqui Ele tá dando 100 de dano E esse aqui Dá 66 Se eu passe o Gaara Vamos ver Ele level 66 Calma aí 66 não Level 11, né 11 Fechou Ele daria 74 Porque o nosso lendário aqui Ele é mais forte Ele dá 11 Ó, tá vendo? Por isso que eu piquei o meu lendário Se eu piquei o meu lendário Se eu piquei o meu lendário aqui Ele vai ficar mais forte Que o Rock Lee também Entendeu? Ah, então o que a gente vai fazer? Agora eu vou lá pro último mundo Porque a Time Thrill aqui Vai começar daqui uns Uns 12, vai Uns 12 É, 12 12 minutinhos aqui Já já vai começar E eu não sei se eu vou Entendeu? Se eu vou lá na Time Thrill Ver se a gente consegue Pelo menos, sei lá Passar um pouquinho e tal É porque se Só compensa Se alguém entrasse aqui Só compensa Se o pessoal daqui For forte, né? Será que a rapaziada aqui é forte? Eu não sei Ó, a rapaziada aqui já é Tem uns bilhões ali Ó, esse cara aqui Que tem trilhões Ele parece ser forte ali Pelo menos tem um trilhão E eu acho que já dá E eu acho que já dá Ó, e com esses personagens aqui A gente vai conseguir Muito mais além Muito mais além Eu acho que a gente Derrotando esse NPC aqui Umas, deixa eu ver Umas 6 vezes 6 a 7 A gente já consegue Passar aí pro próximo mundo Então eu tenho uma noção Básica do que fazer Eu acho que não Seria tão difícil Iniciar uma conta do zero não A única coisa complicada Que eu iria achar É de pegar uns personagens Melhor No caso Ter sorte pra pegar Um secreto ou mítico Porque Sem Game Pass É tristeza fazer isso, hein? Sem uma Game Pass Olha Virtual, hein? Virtual Mass... Nossa, massiva É muito bom Só que é em Surte action line, né? Então Na minha conta principal Também não quero Então eu não vou lá Então dá pra gente continuar Ó, o nosso Double Dano ali Já vai embora Já tem no DF Depois disso Eu vou ter uma dificuldade, né, mano? Eu vou ter aquela Dificuldade básica Ó, a gente já vai derrotar ele aqui Falta pouquíssima vida Eu quero ver Quanto de money A gente vai conseguir Eu tô com 2, hein? 2 Mas vamos ver aqui Quando a gente derrotar ele Fechou Derrotamos aqui Pegamos 11k Eu derrotando ele 5 vezes A gente já consegue passar aí Pro próximo mundo Que é o mundo, se eu não me engano O mundo de Jojo E uma coisa que eu acho Que não compensa É a gente fazer aquela missãozinha ali Pra gente liberar mais Yen, né? Por enquanto não Porque ia demorar bastante tempo E eu quero Upar rápido aqui, né? Então se eu ficar ali Mais uns 5 minutos No último boss A gente já consegue Passar pro último mundo Pro último mundo não, mano Ô, sacanagem Pro próximo mundo, né, velho? Que no caso Custa 50k E o próximo mundo É o de Jojo, beleza? Mas bom, rapaziada Esse foi o vídeo aí Foi os 15 minutos aqui Bom, em 15 minutos Eu acho que a gente Foi até aqui bem, velho Porque se fosse mais Uns 5 minutinhos A gente já conseguiria Passar pro terceiro mundo Então, é Eu acho que a única coisa Que seria mais difícil Que é que ia demorar Um pouquinho mais As coisas, né? Logicamente Se eu tivesse Game Pass Ia ser muito mais rápido Que eu ia ter aí As Luke Outro personagem extra Aqui também Vamos ver o que a gente ia ter Mais 2x em A gente ia ganhar O dobro de em O dobro aqui de experiência O dobro aqui de sorte A gente ia ganhar muita sorte Nossa, ia ganhar muita coisa Realmente Mas foi divertido, mano Ser um free to play aqui Foi bem divertido Falar pra vocês Mas bom Vou deixando o vídeo por aqui Eu espero que todo mundo tenha gostado Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder as notificações De mais nenhum vídeo Falou Até o próximo vídeo